Olá pessoal, eu sou o cantor Luquidon, gravando mais um vídeo com o coração cheio de alegria, muita felicidade. O canal do cantor Luquidon completou 50 mil inscritos. É isso aí galera, somos 50k. Agradeço primeiramente a Deus e a todos vocês que gostam do meu canal, gostam do meu conteúdo. Aqui nós temos músicas, aqui nós temos resenhas e também falamos sobre cantores famosos. Minha gratidão a todos vocês. Desculpem aí os barulhos externos, é que eu estou na rua. Estou começando o meu dia e fazendo esse vídeo para vocês. Estou na correria. Muito obrigado por tudo viu gente. Vamos chegar a 100k com fé em Deus e é rumo a 100k. O Luquito também quer falar com vocês. Fala aí Luquito. Pessoal, muito obrigado por tudo. 50 mil inscritos é muita gente. Que Deus abençoe a todos vocês. Abençoe a todos vocês. Gratidão. Eita papai, que lugar bonito. Onde é que nós estamos? Luquito aqui é no sudoeste Brasília. É bonito né. Essa paisagem é bonita né. É isso aí gente. Obrigado a todos. Um abraço e tchau. Tchau.